A altura do mato impressiona e a quantidade de entulhos e sujeira tem provocado mau cheiro e o surgimento de animais peçonhentos que invadem as casas de moradores da Rua dos Juroás, no bairro Caixaras. Está muito difícil porque é um lugar muito bem situado, uma área universitária, tem risco de assaltos, além de estar muito desprovido de cuidado e o dono já foi comunicado várias vezes, já tentamos de várias formas e não conseguimos nada. O chão está muito sujo, tem que lavar, gastar água todos os dias para lavar a porta, então está muito difícil e os outros moradores estão aqui para confirmar. E a Tereza Pereira de fato confirma. Esse mato aqui quando deu a semente espalhou a rua inteira, inclusive os moradores aqui dessa empresa mexem com ordenha, eles estão reclamando muito de rato, estão matando o rato lá direto. E está muito difícil, a gente pede que Jesus toque no coração dele, que ele possa vir fazer algo para nós. Outro problema apontado pela vizinha é o de incêndio, já que a altura do mato poderia atingir a fiação elétrica e provocar sérios danos. Isso aqui está muito perigoso, passar uma pessoa aqui maldosa pode pôr fogo aqui e prejudicar a vida dos moradores. De acordo com as vizinhas, uma agente comunitária afirmou que o proprietário do lote já foi notificado inúmeras vezes sobre a situação. Ela contou para nós que já tem 11 atuações e ele não veio arrumar nada aqui para nós. Ele fala que vai arrumar, que vai limpar, mas até agora não saiu nada. Beatriz afirma que chegou a pagar do próprio bolso para construir um muro ao redor do lote por não aguentar os problemas. Eu fechava isso aqui, já fechei quatro vezes. Três vezes vamos considerar que foram os vândalos, porque entrava muita gente aí para fumar droga, esses andarilhos. A última vez eu comprei esse muro novo, fechei e época de festa do milho, antes da pandemia em uns anos, o dono deu ordem para quebrar porque ele ia alugar para estacionamento. E me falou, não Beatriz, depois eu fecho. E não fechou, nunca fechou. E foi daí, de lá para cá foi piorando a situação. Porque enquanto estava fechado que eu fechava, melhorou muito.